E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Como é fazer a Tazer Crash Party A gente vai viajar agora E o carro tá aqui na frente E já estamos atrasados Então vamos lá, partiu Vou mostrar pra vocês um pouquinho, então se inscreve Deixa o like e vamos nessa Galera Olha com quem eu tô aqui, cheguei Guzeira Não fico vergonha não, manda um alô pros seus fãs Guzeira Mande um beijo pros seus fãs Galera, o Instagram do Guzeira tá aqui na descrição Se você quiser seguir ele lá E a gente chegou aqui na festa Gente, pra quem não sabe esse aqui Eu não vou dizer quem ele é, pra não estragar a magia Do bagulho, né? A gente tá aqui no Lollapalooza Estamos no Lollapalooza aqui, ó Esse palco aqui maravilhoso, verdade? Olha, essa estrutura absurda Esse aqui vai ser o show que a gente vai fazer hoje aqui Vai ser nesse palco, o pessoal tá montando E a gente já chegou aqui Só tem um pequeno problema Que erraram o horário do show E a gente vai ficar um pouco mais de tempo aqui Mas vamos lá, que vai ser muito louco Ali tá o cafeinado muito triste Ele também descobriu outro horário para a festa Não é, café? É isso aí É culpa dela, mas a gente já sabe como sempre Tia Bruno é a culpa da tia Bruno Tudo que acontece de ruim e bom é culpa dela A culpa da tia Bruno Bom e ruim Mais bom do que ruim É A melhor viagem das... As duas viagens... Melhores viagens da sua vida foram com quem? Foi comigo mesmo Graças a quem? Ele não quis me dar o crédito A viagem de Gramado maravilhosa Foi E tem que ter outra, né? Porque foi top Boa E aí Gus Estou com o meu amigo aqui Quem é o seu amigo? E como você conseguiu ele? Esse meu amigo aqui Eu não lembro se ele é o Phineas Ou se ele é o Ferb Mas eu acho que ele é o Ferb Eu acho que ele é o Phineas E o Ferb é o menorzinho Mas esse não é o menorzinho? Não, o menorzinho é o outro Esse aqui é o... Não tenho nome Não tenho nome É o Ferb então Sim, galera Ou Phineas É um dos dois Diga aí nos comentários quem que é esse É isso aí Deixa aí nos comentários Porque eu não sei quem é O Peck Isso aqui é do Peck Que ele achou no... Achou não Ele ganhou Ganhou, né? Na pescaria lá Sim Puxou o bichinho aqui, ó Phineas e Ferb Agora sabe como eu tenho um azar, galera? Eu fui lá e ganhei isso daqui, ó Isso daqui seria o negocinho de fazer bolha Olha a diferença Mas não vem, né? Olha isso Eu ganhei isso E ele ganhou aquilo lá, ó Isso é contra as regras Ele tava roubando É contra as regras E... Vem o negocinho de fazer bolha de sabão Veio Aqui, ó E o que eu vou fazer? Está aqui, ó Vamos encher o camarim de bolha de sabão Vamos encher o camarim de bolha Galera, aqui tem o camarim, ó Pra vocês estarem vendo aqui Certo? E aqui é o Altair fazendo uma bolha muito boa Vamos acompanhar essa bolha? Incrível Incrível Muitas bolhas no camarim Ó Cara, profissional, rapaz Hein? Quicou no chão e não explodiu O cara já está com as habilidades da bolha Olha lá Vamos acompanhar agora O procedimento das bolhas Isso é que é bolha, rapaz Isso é que é bolha, galera Se quiser bolha, eles vão falar com o Taíra aí, ó No Instagram, ele fala assim Taíra, me ensine a fazer bolhas Bolhas de sabão? Exato Bolhas de sabão está ilimitada Contrate já Exato Quem é que está entrando? Quem está entrando aqui, hein? Tenha até medo de quem seja Entre Entre Abra-te, César, mano Ué Nunca vai entrar ninguém? Vai entrar alguém? Vamos ver, vamos ver Quem será que vai entrar? Quem será? Eu acho que é o Mike Eu acho que é a Tia Bru Então, falou também Vai entrar, vai entrar Vai entrar Ah, a Dinoteca Ah, a Dinoteca Ah, a Dinoteca Ah, a Tia Bru A Tia Bru Oi? Não vou ficar citado aqui, não Faz um matão pelo Camarim Olha, gente, esse é o Camarim Vira aqui E é isso, né? Espero ter gostado do vídeo E esse é o Camarim Vamos comprar o Tia Bru Que gostoso Claro Quase caí Tá legal aqui o negócio Quase caí Moleque, a Fede, tá tudo bem? Você tem uma barbatida Gente, tu aí foi da Ré Pissou no meu pé, que apontou aqui Quase Acontece, é porque, é... Tá fora de relevo aqui, né? Mike, vamos comer? Uvinha, né? Tá bom, café? Estamos na festa da uva Caraca, cê viu? Tá bom, café? Hum, exatamente na mesma hora Então, pelo vídeo, tá bom Estamos na festa da uva Vamos comer a uva, porra Cadê a uva aí? Mike, vamos fazer, então, a prova da uva Você vai provar duas uvas diferentes Tá gelada, né? Tá com veneno Tá com veneno? Tá aqui, ó Eita, que pena Mas prova aí Ah, se você morrer Prova uma dessa E você vai sair uma da verde Vai Será mesmo? Que a fiesta da uva Conchetou, hein? Meu Deus, ele quase quebrou Eu acho que tava com veneno mesmo Ele quase quebrou, galera O lugar já tá quase quebrando Imagina se ele quebrasse Ele ia cair num buraco Que a gente ia perder ele Isso nem é bom Você ia cair na China E aí, qual é a melhor? A terra é plano, você não ia cair na China Olha, eu gostei Das duas, viu? Das duas? Parabéns Ah, não, não Que tipo de seleção é essa? Qual que é a melhor? A verde ou a normal? As duas Não vale, né? Não vale Tem convencedor Se eu fosse eu vou a verde igual a verde Então você gosta de competição, né? Igual A gente não pode gostar de duas coisas ao mesmo tempo igual, não Pode Você ama a sua mãe e a sua avó Mas é que tá, existe uma particularidade em cada coisa Então come essa mexerica então Só a mesma coisa Tá, exatamente Eu vou comer agora Eu vou comer que eu tô com fome, meu Deus Estamos a alguns minutos de entrar no palco Exatamente galera, queria passar uma informação pra vocês relacionados ao show Estão gritando começa e a gente vai começar Por que ele tá no começo, né? Exatamente A gente ia pra eles começar agora Tô brincando, né? Tá atrasado E agora é a hora de entrar no palco Deixa eu te pedir um favor? Um favor Fale, fale Por favor A Yuna vai recutar o show hoje Que? É nóis, vamos lá Só pra gente repassar Vamos lá então Então vamos lá pro show agora E vou mostrar os imagens Todos os seus sonhos Estão preparados Estão preparados Estão preparados Estão preparados Estão preparados Porque vocês vão vir participar junto com a gente Das notícias Falando hoje, meu Porque os caras vão participar Bastante gritando E se participar de novo Levanta o vídeo pra jogar Ojo mais pra se esconder Quem vai procurar Enfim Vocês vão procurar os seus sonhos Enquilo Exatamente Não dá pra ficar com as mães Com as pessoas Enfim Vamos com o prédio de Google E o primeiro ex Que é um amigo nosso De muito tempo Tá cheio de corrente Nesse mercado aí E ele é o cara, galera Que ele tem mais de mil vozes Que é o nosso amigo Daí aí Galera E e e E aí E aí E aí E aí Boa! 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 Mas, peraí, eu tenho uma dúvida. O Taí é uma das mil vozes que nem vocês falavam aqui, mas vocês falam. Mas nem a cabeça fora. Ela é de inscrição aqui em cima. Caralho! Então, Taí, quem é você? Explica pro pessoal. Bom, galera, pra quem não me conhece, eu sou o Taí. Eu conheço os moços desde 2012. E a gente já fez muitas séries juntos. Já gravamos juntos. Eu também tenho um canal no Youtube. E o meu canal fala sobre como é a vida de Youtubers dentro de uma casa. Pra falar com certeza que a gente não sabe o que é. Pra quem não sabe, eu morro com o Gia Batista, o Taí é um café e mais alguns amigos. Então, é uma bagunça de Youtuber que você vem viajando toda hora. E, galera, eu chamei o Taí de homem das mil vozes. Então, pensa bem assim. Por que vai na caixa aí? A gente é três, galera. Tá aí. Limita aí pro pessoal a voz do Bob Pomer. Olá, pessoa de morreira, como vocês estão? Legal, pessoal. Ação e palma, velho. Pera! Pera muito bem. Eu vou limitar o Bob Pomer. Eu vou ser vaiado. Eu vou ser vaiado. Mas essa é uma boa, velho. Você consegue fazer mais um valor ou você não vai fazer essa? Eu vou fazer o Bob Pomer. Uh! Tu vai medir, meu irmão. É. Rapaz! Essa é a voz da medo. Essa é a voz da medo mesmo. É a medo. Mas, enfim, eu vou me chamar de segundo combinado pra formar esse time de prato aqui. Que é um amigo nosso bem bacana. Ele também mora junto com os meninos. E ele também é um dos caras mais azarados mesmo no desconto. Toda vez que ele vai tirar a diferença pra ver quem foi com todos esses quadros. Ele tem ideia, cara. Ele tem ideia de quem é, galera. Ele tem ideia de quem é, galera. Sabe? Ó! Eu tô ligando um vídeo de Fast Night, que foi o último dos quadros que ele ligar. Volta aí, meu irmão. Exatamente. Quais todos eles viram, né? Quais todos. Então... O nosso amigo... Caféado! E aí, galera! 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 Oi, filho! E aí, galera! O Caféado, o que tá aí com a gente, participando de várias séries, ele participou do Hellamu na Lenda aqui. Exatamente. E o Max Certo é o melhor do Hallamu na Lenda como o Victor do Ouro, do Victor. Porque a gente nunca soube isso. Quem sabe o que é o Café na Sé? Sabe se é o Victor ou o João? Exatamente. O Caféado participando e o Fundo Impossível com a gente. É os dois. É? É os dois. É, o Fundo. É, o Fin. É o Fundo Impossível. E esse, meu... Esse é um salão de cinco caras com várias vistas lindas. Isso é porque a gente jogava na Gigi, a gente jogava na Gigi, mas é muito bom! Quem sabe que eu tô junto, galera? Lute! 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 Já estamos em casa, já se passaram algumas horas desde a última Tazer Craft Party, espero que vocês tenham gostado dessas imagens, foi muito bacana fazer esse show em Louveira, foi muito legal mesmo! Se você é de Louveira, deixa aqui nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo para ajudar na divulgação. E é isso aí, até mais! Tchau!